Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para viver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro 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 que eu ainda não tenha todo o dinheiro. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para mim nas quantias que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenho vários paradigmas para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Delicante. Apesar das contas e investimento. Portanto, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter a renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu pego, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me aceito 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 muito a cada mês. e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me aceito 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 muito a cada mês. completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vou viajar para onde eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vou viajar para onde eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu mereço, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter a renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito, eu me aceito que as vezes eu me aceito que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupo com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupo com o crescimento dos meus negócios, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o dinheiro ainda não vier para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Mesmo que às vezes eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Apesar de não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Apesar de não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Apesar de não ganhar ainda, eu me aceito que eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês, eu me aceito muito a cada mês. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu願iam profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu não tenho nada. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu many times eu tenho nada e não tenho nada e me aceito como quem está todo o dinheiro que eu Pentagon. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não vou viajar para onde eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde eu vou viajar para onde eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que às vezes eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu millestras. Mesmo que eu não tenha renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me amo e me aceito muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenho todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenho todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenho todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenho todo o dinheiro que eu não tenho todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu me aceito, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu me aceito, eu me aceito. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu me aceito, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de as vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenho vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que 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 eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês Eu me aceito que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha todas as vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para viver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu amado, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu não crescer, eu me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu não crescer, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu não crescer, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter o dinheiro, eu me aceito a renda que eu me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me amo e me aceito muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me aceito a renda mensalmente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito o que eu morro que eu me aceita também. Mesmo que as vezes eu me aceito a cada mês, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não ganhar dinheiro para fazer o 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 que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me aceito. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me aceito para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito para fazer alguma coisa Eu me aceito absolutamente profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, Apesar de ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amam e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me escutar. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu não ganhar dinheiro para fazer o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não ganhar dinheiro para fazer o 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 que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha medo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu gostaria, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito que eu não mereço 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 que eu mereço que eu não mereço que eu 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 mereço que e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, Mesmo que eu tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha todos os clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha muitos clientes, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha muitos clientes, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha muitos clientes, eu me aceito whoever, skincare e completamente. Mesmo que eu tenha muitos clientes, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito o inglês. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me aceito, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que o dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu vou conquistar, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todos os clientes que eu teria todas. Mesmo que eu não tenha todos os clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que meu dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ainda não ganhar ainda a renda mensalmente, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito, eu me aceito a renda mensalmente, eu me aceito a renda mensalmente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me ame e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para ver, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter a renda que eu me aceito, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus lucros estejam baixos, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter tudo aquilo que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de as coisas não virem na hora que a gente quer, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu não mude o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu não mude o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me aceito profunda e completamente Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente Mesmo que eu pense em alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me preocupo com o dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para fazer tudo o que eu quero, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar ainda a renda mensal que eu mereço, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga comprar o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de às vezes eu achar que o dinheiro demora para vir, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu me pegue pensando nas contas, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu pense alguma coisa ruim sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de não ganhar o quanto eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitos clientes, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de nem sempre ter dinheiro para fazer tudo o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha vários paradigmas sobre o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar das contas e impostos que eu pago todo mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus negócios não cresçam ainda do jeito que eu sei que eles vão crescer, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha muitas vendas, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de não ter a renda que eu gostaria, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar do dinheiro ainda não vir para mim nas quantias que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me pegue preocupado com o crescimento dos meus negócios, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupe com o dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não possa viajar para onde eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu pense que eu não mereço quantias milionárias de dinheiro, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me preocupo com o dinheiro, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu demore para fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu procrastine e deixe as coisas para depois, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba por onde começar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu não saiba como fazer alguma coisa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as vezes eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o dinheiro ainda não cresça muito a cada mês, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não tenha todo o dinheiro que eu sei que eu vou conquistar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de ainda não ter todas as fontes de renda que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro para fazer o que eu quero, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Amém. 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 Amém.